Ela vem da mangueirinha, mas que piranha delícia Embicou no santuário, doidinha querendo pico Ela vem pro corte oito e tá doida pra transar Tu vai jogar, tu vai jogar, tu vai jogar Pros pitbull de Bagdad Tu vai jogar, tu vai jogar, tu vai jogar Tu vai jogar, tu vai jogar, tu vai jogar Pros pitbull de Bagdad Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Não pode ver o bochecha, passando de AK Não pode ver o N.P. passando de AK Não pode ver o bonitão, passando de AK Não pode ver o menorito, passando de AK Não pode ver o fiel, o piloto e o perna Não pode ver o mano show, maluquinho da pita Tu vai jogar, tu vai jogar, pros pitbull de Bagdad Tu vai jogar, tu vai jogar, pros pitbull de Bagdad Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Vai beber, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai beber Elas tão jogando o rabo, elas tão jogando o rabo Elas tão jogando o rabo, toma pau, toma Toma pau, toma Toma pau, toma Uma de cada vez Toma pau, toma 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 Uma de cada vez Ela vem da mangueirinha, machipiranha, delícia Bimbi pôs no santuário, doidinha, querendo pica Ela vem pro corte oito e pinta doida pra trás Tu vai jogar, 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 tu vai jogar Passando de AK, não pode ver o bonitão Passando de AK, não pode ver o menorito Passando de AK, não pode ver o fiel O piloto e o perna Não pode ver o mano show Maluquinho da pita Tu vai jogar, tu vai jogar Pros pitibus de Bagdá Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Vai beber Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Vai beber Elas tão jogando o rabo, elas tão jogando o rabo Toma pau e toma, toma pau e toma Uma de cada vez Toma pau e toma, toma pau e toma Uma de cada vez